Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só, meu amor Eu que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, tem uma opção melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não sei o que você joga, porra, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo, né? Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não sei o que você joga, porra, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo, né? Que coincidência, amor, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, tem uma opção melhor Antes de desistir, tem uma opção melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não sei o que você joga, porra, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo, né? Mas antes disso prova um beijo, né? Que coincidência, tem uma opção melhor Que coincidência, amor, tenta o meu por favor Se não sei o que você joga, porra, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo, né? Que coincidência, amor, tenta o meu por favor E essa é pra galera que é cursando o motor Para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Parte-me aí, vai com saudades de ti Saudades do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito De volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito De volta aqui pro seu nego A cidade inteira Só que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Só que tu quer voltar pra minha cama Feito pra que tu se enganar Segura, meu padrão Segura, meu padrão E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Só que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar Deu uma hora eu sei que vou te esquecer Se é medo de me machucar, já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade, vou dormir Com você em mim É quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você em mim Eu quero ver essa galera comigo É quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Eu tenho que aceitar que é o fim Com você em mim Vou ser sincero com você Eu acho que pra bichadeiro Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não atingiu a pôr pra dentro da fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Sabendo o quê? Eu sim Poucos metros para virou a mim Iê, 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 iê Vou ser sincero com você Eu acho que pra bicho é tudo Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu que estriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais A pé do que eu sim Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais A pé do que eu sim Poucos metros quadrados Virou um labirinto Simão 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 Eu sei que você não ama mais ninguém Então quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço de que mais uma vez, amor me faça esse favor Eu vejo em mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu vejo em mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Como você não ama mais ninguém Então quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço de que mais uma vez, amor me faça esse favor Eu vejo em mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu vejo em mim, a força, tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! Vai ter que me aceitar de volta! E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! E a galera massa curtindo ao vivo aí, vai! Vai ter que me aceitar de volta! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! E a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! Só é a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! E a galera massa curtindo ao vivo, vai! Só no balão, o Sandro Fontona sucesso! É Sandro Fontona ao vivo! O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno na madrugada! É Sandro Fontona ao vivo! Boa tarde! Boa tarde! Já tem uma semana que eu tô rico de você E de olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer On love, um love com você On love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não recair Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez E não recair Segura o vivo Já tem uma semana que eu tô rico de você E de olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer On love, um love com você On love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não me cairei Se não me cairei Gravação ao vivo Gravação ao vivo Casa Monarque, Embraço do Rio Sandro Fontoura Ao vivo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Fez uma outra Me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo O surto de amor Peguei ela nos braços A festa parou A gente se beijando O mundo caído O ícone formado O desdoido O barrido Os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando O mundo caído O ícone formado O desdoido O barrido Os convidados De queixo caído Me vendo Levar Ela embora Comigo É sucesso! Sandro Fontoura Ao vivo Manda um abraço aí pra galera Curtindo aí Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Fez um outro Ela me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo O surto de amor Peguei ela nos braços A festa parou A gente se beijando O mundo caído O ícone formado O desdoido Os convidados Os convidados De queixo caído Vivendo Levar Ela embora Comigo A gente se beijando O mundo caído O ícone formado O desdoido Barrido Os convidados De queixo caído Vivendo Levar Ela embora Comigo Ei Sucesso Meu brother Manda um abraço Pra galera Curtindo ao vivo Casa Monarch Valeu Música Música Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor Eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa Sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Colatinho com meu bem Não aguento essa saudade Só prazer Está me tirando o sol Tô bebendo Eu tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor Meu amor Eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa Sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Colatinho com meu bem Oh, Simão Vou descer aí Vou descer aí Oi, coisa linda Sandro Fultor ao vivo Simão Eu sou tudo e mais um pouco 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 Tchau, tchau.